Você conhece tudo sobre frutas? Ah, então o agrodesafio de hoje vai ser fácil para você. Vamos lá? Olhe bem para a imagem e responda que fruta é esta? Graviola, atemoia, araticum ou fruta do conte? E a resposta certa é atemoia, que tem como característica os gomos que formam a casca. As frutas são grandes, doces e têm um menor número de sementes que se soltam na polpa com facilidade. Por isso, a atemoia agrada aos paladares e o cultivo vem crescendo no Brasil e no exterior. A atemoia é uma fruta que vai ficando madura e continua o processo de amolecimento da polpa após ser colhida. Os frutos são comercializados duros e, de dois a cinco dias, já estão macios e prontos para o consumo. Ah, mas se você não acertou a resposta, não fique triste não. Estava difícil. Afinal, todas as opções de frutas do nosso desafio são da mesma família.